E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Trecentésimo, sexagésimo nono dia de mandato. Hoje, nós fizemos um requerimento para convidar o gestor do contrato da terceirização da contratação de médicos para que nós possamos fazer perguntas aqui na Câmara Municipal em relação ao acompanhamento da prestação do serviço. Por exemplo, entrada e saída de médicos, até mesmo porque quando nós somos servidores públicos de carreira, nós temos a possibilidade de um procedimento administrativo, de uma sindicância. E um médico que é contratado por uma terceirizada, se ele quiser ir embora no meio do plantão, ele só pega a sua mala e vai embora? Então nós precisamos fazer perguntas do acompanhamento e da prestação desse serviço. Por isso, o convite para que compareça em uma sessão da Câmara o gestor do contrato da prestação de serviços médicos na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E também fizemos uma indicação para que haja a contratação de técnicos de enfermagem e também de enfermeiros e enfermeiras, para que nós possamos completar o quadro, pois não é só médico que está faltando, tem outros servidores também. Não adianta só consulta e depois não conseguir ser medicado. Isso próprios servidores nos disseram. Estamos juntos. Trecentésimo, sexagésimo, nono dia de mandato.